Olá, tudo bem? Eu me chamo Patrícia, eu moro em Lyon e você está no Che Patrícia, que em francês significa na casa da Patrícia. Aqui é um canal que a gente adora falar tudo da França. Se você for como eu que tudo que diz respeito à França te interessa, esse é o canal certinho pra você. E hoje eu quero conversar com vocês como que a gente pode responder ao Merci. Merci em francês significa obrigada ou o famoso Merci beaucoup, que é muito obrigado. Então, supondo que você está aqui na rua andando e que você ajuda alguém a fazer alguma coisinha, deixa a pessoa passar não sei, é qualquer coisinha e a pessoa falar pra você Merci, Merci beaucoup. O que você vai responder pra essa pessoa? Vamos aprender hoje? On y va? Uma forma de se responder ao Merci seria Derriam. Derriam é uma forma assim, bem basiquinha, sabe? Então, é comum no português. Obrigada, de nada. Merci, derriam. Uma outra forma seria o Inapadequat. O Inapadequat significa também mais ou menos como o Derriam, que é não há de que. Obrigada, não há de que. Inapadequat. Uma forma, um pouquinho, já mais assim, que eu acho gentil e que eu gosto de usar e gosto também de ajouter, que significa acrescentar um grande sorriso, seria o Avec Plaisir. Então, se você responder Avec Plaisir junto com um sorriso legal, fica assim, acho que uma das formas mais bacanas de se responder ao Merci. Porque Avec Plaisir significa ao pé da letra com prazer. Seria no português se alguém fala Obrigada. Ah, foi um prazer. Imagina, que isso. Avec Plaisir. Mas tem uma outra forma ainda mais top de se responder a esse Merci, que seria o Je vous en prie ou Je t'en prie. Na verdade, prie significa rezar. Ou, se não, pode também significar assim... Se você falar, por exemplo, Je t'en prie, silence. Quer dizer, eu te peço encarecidamente. Silêncio. Então, o Je vous en prie pode significar outras coisas. Mas quando você responde ao Merci com ele, é simplesmente, não é nada muito assim, elevado não. É simplesmente uma forma bem bacana de ser bem bolido com a outra pessoa e responder bem assim, com bastante educação. Não tem nada de exagerado nisso não. Pode falar Je vous en prie ou Je t'en prie. Agora, se você quiser responder bem bacana mesmo, aí você vai falar assim, Je vous en prie, monsieur. Ou, se não, Je vous en prie, madame. Gente, por hoje foi isso. Espero que essas dicas ajudem vocês, tá? Um grande beijo. Se inscrevam no canal, apertem o sininho, deixem o like, que daí eu vou falar um grande Merci beaucoup pra vocês. E vocês vão me falar avec plaisir, Patricia. Beijo, tchau, até a próxima.